Quem aí conhece o João? Hoje tia Bia vai contar a história. Voa João! Este é o João, dentro da casca do ovo. Ele mora na casa de barro, dentro de uma casquinha, em cima de uma árvore imensa. João faz parte da família dos pássaros João de Barro. Como não sai da casca, seus pais levam tudo o que ele precisa. Comida, água, brinquedos. Mas seu João de Barro anda preocupado e vive cantando para o filho. Sai da casca, João. Já está crescido, João. Bate as asas, João. Voa, voa, João. A mãe de João até já matriculou o filho numa escola de passarinhos. Mas ele treme só de ver a altura da escola lá de cima. Para ajudar João a sair da casca, sua mãe canta para ele. Sai da casca, João. Não tenha medo, João. Bate as asas, João. Voa, voa, João. Chegou o primeiro dia de aula. Os pais levaram João dentro da casquinha para a escola. Ao receber João, a professora também cantou. Sai da casca, João. Vem aprender, João. Bate as asas, João. Voa, voa, João. Mas não adiantou. A professora então, com muito carinho, levou seu aluno com casca e tudo para a sala de aula. A primeira lição começou e João apenas ouvia. Exercício número 1. Asa direita para cima. Asa direita para baixo. João achou aquela lição muito esquisita. Por que era importante ir à escola para aprender um exercício tão bobo? Exercício número 2. Asa esquerda para cima. Asa esquerda para baixo. Vai, João. Faz um exercício. O amiguinho insistiu. Exercício 3. Agora mais rápido. Asas para cima. Asas para baixo. Asas para cima. Asas para baixo. João resolveu tentar. Passou a bater as asas como pôde. E aí, uma emoção de passarinho tomou conta do seu corpo. Uma espécie de frescor. Uma leveza. Uma alegria. João bateu as asas com tanta força que saiu rolando da sala de aula. Cuidado, João. Cuidado. Avisou o amiguinho. A casquinha continuou girando, girando, girando. Todos ficaram muito assustados vendo a casquinha que caía, caía, caía com o João lá dentro. Oh! Os pais dele não queriam acreditar no que estavam vendo. Ué? O que aconteceu? Onde está João? João enfim saiu da casca. Sua professora orgulhosa comentou. Você está voando. Agora é um passarinho livre. E pode voar com seus pais e amigos. Para onde quiser. Asas para cima. Asas para baixo. Para cima. Para baixo. É verdade que João tinha deixado sua casquinha para trás. Porém, conquistou o que há de mais importante para um passarinho. O céu. E todos cantaram. Bate as asas, João. O céu é o limite, João. Voa, voa, João. Voa, voa, João.